Olá pessoal, nos próximos meses, importantes decisões serão tomadas com relação à safra de soja 22 e 23. Sabemos que no sul do Brasil, diversos são os desafios iniciais naquele período mais crítico que é o estabelecimento da lavoura. Pragas nos tiram o sono, doenças ganhando importância, nematóides aumentando a pressão e impactando diretamente a nossa produtividade. Um trabalho realizado entre a Sociedade Brasileira de Nematologia e a Agroconsult estimou que o prejuízo causado por nematóides no sul ultrapassa 65 bilhões de reais. Ou seja, a cada 10 safras, uma é perdida para nematóides. Por isso, nós precisamos ter um tratamento de sementes bastante robusto. Mas você sabia que essa solução já existe e que ela cresceu 15 vezes em área tratada nos últimos anos e atingiu mais de 2 milhões de hectares já comercializados para a safra 22 e 23? Pois é, nós estudamos muito durante anos essas necessidades e os desafios do agricultor do sul e desenvolvemos a Victa Completa. A Victa Completa é uma solução 3 em 1. Ela entrega controle de pragas, controle de doenças e controle de nematóides, sendo bastante robusto e dando bastante segurança para o agricultor. E aí eu convido vocês para, no próximo episódio, acompanhar os benefícios e por que a Victa Completa cresce tanto em área tratada e entrega tantos benefícios para o agricultor. Uso Agrícola. Venda sob receituário. Consulte um agrônomo. Informe-se sobre e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos.